Segue o líder, o galão vai te pegar, o galão vai te pegar, segue o líder, segue o líder, segue o líder, Palmeiras não aguentou, segue o líder. Galo, galo, Palmeiras não aguentou, mais uma vitória do galo, maravilha, é galera, galão está a nove jogos sem perder, oh coisa boa, o Diego Costa está confirmado, Diego Costa, e ninguém segura, Diego Costa 100% da loucura, e ninguém segura, Diego Costa 100% da loucura, é, vai chegar na segunda-feira, informações aí, galão ganhou do Palmeiras, Palmeiras não aguentou, mais um, mais um, 37 pontos, segue o líder, galo é líder do campeonato brasileiro, quarta-feira tem Libertadores da América, Atlético está com a vantagem de 1x0, é, show de bola, é isso aí galera, galo, 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 galo Estava com um time muito forte. O time do Galo é muito forte. O Palmeiras vai disputar terça-feira o jogo com a Libertadores com o São Paulo. Mas pro Galo, enfim, não importa. Se é reserva, se é titular, vamos passar por cima. É, Palmeiras. Ficou mais um pra trás. É, vamos ver quem é a próxima aí. Vamos ver quem é a próxima vítima. Que coisa boa, gente. Galo. 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 É isso aí, galera. Um ótimo sabadão aí pra todo mundo. É isso aí. Galão da massa. Show. É isso aí, galera. Abraço do Júlio. Savarino fez dois gols, viu, gente? No jogo de hoje, dois gols. Do Savarino. É, Savagol. Savaliso. Saval qualquer coisa. O Nacho Fernandes não vai jogar. Que pena. Jogou demais hoje. O fenômeno. Nacho Fernandes. É, Nacho. É, jogou muito. O Hulk hoje não fez gol. O time do Galo é muito forte. Muito forte. É isso aí. Abraço do Júlio. Fui, galera. Ótimo sabadão. É isso aí. O que ficou aqui? O pano é muito salty.